Olá, tudo bem? Aqui é o Marcos Tito. E hoje eu queria perguntar pra você nesse vídeo, se a sua mãe ou seu pai, né? Se ela fosse tão boa como você gostaria que ela fosse? Tão gente boa, tão legal, sabe? Tão compreensiva, tão meiga, te apoiasse em tudo, te incentivasse em tudo. Se ela fosse essa pessoa tão maravilhosa dos sonhos como você gostaria que ela fosse, se você foi daquelas pessoas que passou a vida toda reclamando da mãe, será que você seria tão bom assim como você é hoje? Será que se ela fosse tão maravilhosa e perfeita como você gostaria que ela fosse? Será que você teria alcançado os resultados que você alcançou hoje? Então esse vídeo vai principalmente pra aquelas pessoas que tiveram aquela mãe difícil, aquela mãe que era dura, aquela mãe que desafiava, aquela mãe que muitas vezes ela não te dava aquele apoio necessário, mas que muitas vezes aquilo serviu de combustível pra que você fosse lá e buscasse e mostrasse o seu valor e conseguisse se reinventar e trabalhar as suas competências. Então muitas vezes na vida a gente não entende por que a gente não tem todo o apoio necessário, mas às vezes aquilo é tudo que a gente precisa ou que faz com que a gente cresça e desenvolva os resultados que a gente precisa desenvolver na nossa vida. E às vezes a gente chega lá na frente depois de tudo que a gente conquistou e das realizações que a gente teve, a gente olha pra trás e vê como aquilo não só foi importante, mas foi fundamental que a gente tivesse na nossa vida. Então essa é a minha reflexão de hoje, pra que você possa realmente ressignificar ou entender que muitas vezes a falta de apoio, ou muitas vezes a falta de incentivo ou a falta de acreditar de outras pessoas podem ser um grande combustível ou um grande incentivo pra que você use as competências suas, as habilidades que você tem e não espere que as outras pessoas te ajudem ou te levem pra os objetivos que às vezes nem são os teus objetivos. Então espero que você tenha gostado, se você gostou comenta, compartilha, coloca a tua opinião se isso já aconteceu com você, particularmente isso foi o que aconteceu comigo e eu tenho isso como uma grande bênção na minha vida. Então um abraço, até a próxima, tchau, tchau!